No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos, monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente, por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor, localizado em frente à Praça do Banco do Brasil, no centro de Itajubá. Telefone 999574477. Central Park, estacione aqui! Olá, meu amigo web-espectador! Estamos aqui diante de mais uma planta da nossa flora da mantiqueira em Itajubá. Hoje, a planta é conhecidíssima de todos nós. É o hortelã branco. Este hortelã branco é usado como calmante nas cólicas infantis. É usado também para melhorar a qualidade do leite da mãe que amamenta. Mas também, ela trata verminoses como amebíase. E também é usada como condimento delicioso e digestivo para temperar carnes e peixes. Também se obtém um suco delicioso dessas folhas com o abacaxi ou com a laranja. Podendo ser utilizada também na forma de chá, depois de desidratada. Para verminoses e para combater fraquezas ou má digestão também. Esta planta é um dos milagres também da nossa natureza. Que tem tratado muitas enfermidades, principalmente de crianças. Não tem contraindicação nenhuma, pois é usada até pelos infantis. Este hortelã branco, ele é reputado como vermífugo de primeira qualidade. Além também de regularizar o sono daqueles que sofrem desse mal chamado insônia. E, portanto, é uma planta que deve, pode e precisa ser utilizada pela nossa população rural. Indicada pela tradição oral e pela cultura popular, o uso dessa planta é saudável para a saúde. Um bom uso da nossa flora e até a próxima semana com mais uma planta. Um bom uso da nossa flora e até a próxima semana com mais uma planta. Lazer, esporte, mobilidade. Venha para a Bike Esporte. Tudo para a sua bike, com uma loja moderna e oficina sempre atualizada. Revisão e manutenção. Na Bike Esporte, você monta a sua caissara na cor e com as peças que você quiser. Bike Esporte, em frente à Escola Major. Ao lado da rotatória, telefone 3621-2268 ou WhatsApp 98875-2630. Bike Esporte, pedale, mova-se! Bosquinho, distribuidora de doces, produtos para festas indescartáveis em geral. Curta a página no Facebook, distribuidora Bosquinho. Em Itajubá, na rua da Antiga Brama. Fone 3622-2821. Pizzaria São Decente, a Pizzaria do Toninho. Lanches, pizzas e salgados, bairro Medicina. Disque entrega, 3622-2160. Ao passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, vale a pena dar uma paradinha e conhecer o Portal da Mantiqueira. Fabricamos móveis rústicos sob encomenda, planejados do jeito que você imagina, além de produtos decorativos. Portal da Mantiqueira, BR 459, no Trevo do Capote. Anexo ao posto, WhatsApp 3599849-1907. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri